Na madrugada dessa quinta-feira, um homem de 34 anos foi assassinado no bairro Betânia, em Ipatinga. Os criminosos, gente, que mataram Daniel Ferreira da Cruz, continuam sendo procurados e a comunidade pode ajudar nesse caso. Você sabe como. Marcos Leste está de volta e tem os detalhes. Marcos. Roberto, segundo a Delegacia de Homicídios e Perícia Técnica da Polícia Civil de Ipatinga, Daniel Ferreira da Cruz, de 34 anos, ele foi morto com tiros nas costas, no tórax, na cabeça e em um dos cotovelos. Um celular foi encontrado bem ao lado do corpo da vítima, que pode ser uma peça-chave imprescindível para desvendar a motivação e a autoria desse crime, que foi registrado no Morro São Francisco, região do bairro Betânia, aqui do município. E, Roberto, a Polícia Militar recebeu nomes de dois possíveis autores, pessoas que estariam envolvidas neste homicídio ontem à noite no Betânia. Trata-se de um homem e também uma mulher. Mas a polícia ainda apura se os dois estariam, de fato, envolvidos na morte do Daniel Ferreira da Cruz. O número de homicídios, Roberto, como a gente tem falado sempre aqui em nossos noticiários, tem crescido bastante este ano aqui em Patinga. Inclusive, a gente produziu até uma reportagem sobre esse assunto e a maioria, segundo a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil aqui do município, a maioria dos casos está relacionada com a venda de entorpecentes. Só para você ter uma ideia, de janeiro a novembro deste ano, já são 46 assassinatos no município de Patinga. E, se a gente for comparar o mesmo período com 2023, foram 28 assassinatos registrados aqui no município. Eu volto com você, Roberto. Quase que um caso inverso de governador Valadares. Enquanto que diminuiu alguns meses, a gente vai trazer também uma reportagem falando da nossa região. Agora, no Vale do Aço, não. No Vale do Aço, que era menos, aumentando. Difícil, né, Marcos? Eu sei que você volta ainda hoje para trazer mais informações no Balanço Geral. Tá bom? Obrigado por enquanto.